Em 2011, com duas filhas, aos 39 anos, Gianni recebeu o diagnóstico capaz de tirar o sono de qualquer mulher. Estava com um câncer de mama. Foi assustador, né? Mas eu fui assimilando, fui... Tendo assim, não, tá no começo, tem jeito de tratar, tem cura, então eu foquei naquilo ali. A médica disse que 80% da doença iria embora na cirurgia e os outros 20 seriam com o tratamento de quimio e rádio, então eu pensei, não, 80% já fica lá na mesa de cirurgia e o restante, com a minha fé e com o meu pensamento positivo, eu sabia que ia dar certo. Depois da descoberta, foram meses de quimioterapia, radioterapia, de superar a perda de uma das mamas e de ter fé que tudo daria certo. E agora, cinco anos depois, Gianni vai realizar o desejo de muitas mulheres que passaram ou passam pelo problema. Ela é uma das beneficiadas por um mutirão de reconstrução mamária. Hoje, ela usa uma prótese parecida com essa. O mutirão é uma iniciativa da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica e vai acontecer em todo o país. Aqui no estado, as operações vão do dia 22 ao dia 29 de outubro. Cerca de 50 mulheres aqui de Jaraguá do Sul, de Florianópolis, de Cristiúma e de Blumenau, vão ser operadas nesse período. Eu pensei na minha saúde, em primeiro lugar. Ela disse que teria que tirar também o bico e a auréola, então ela disse, você pode preservar pensando na estética, ou você quer... Eu falei, não, eu penso na minha saúde. Enquanto isso, é uma coisa, claro, vai ser uma mutilação. Não é uma coisa 100% que tu consegue. Mas, primeiro, tem que pensar na tua saúde, no teu bem-estar. Eu tenho duas filhas, então foi nisso que eu me foquei. A doutora Ana Paula é uma especialista da equipe de médicos que vai participar do mutirão em Jaraguá. Bom, essas pacientes já fazem parte do serviço de oncologia, daqui do Hospital Jaraguá, e elas já fazem um acompanhamento oncológico e com o pessoal da mastologia e da cirurgia plástica. Essas pacientes foram selecionadas, no momento que elas estão já acompanhando, já estão aptas para fazer a reconstrução de mama, do ponto de vista clínico e do desejo delas para serem submetidas a essa cirurgia. Nós acabamos incluindo essas sete pacientes no mutirão que já estavam, nesse período, prontas para serem operadas. Segundo a cirurgia plástica, a operação leva, em média, duas horas. Todas as equipes médicas vão atuar de forma voluntária. As próteses serão doadas e as despesas hospitalares serão cobertas pelo SUS. E por patrocínio, no caso dos hospitais particulares. A autoestima da mulher melhora muito. A paciente de mastectomia não é uma paciente que vai passar por um tratamento difícil, um tratamento longo. Não é uma cirurgia só, são várias cirurgias, várias etapas do tratamento do câncer. E para ela manter essa autoestima, essa feminilidade dela é muito importante para esse tratamento. É uma ajuda muito importante para ela.